Eu vejo que hoje a gente está num cenário ainda de muita desigualdade de gênero. Para a mudança desse cenário de desigualdade é preciso de representatividade. Mais mulheres ocupando cargos políticos, mais mulheres sendo votadas, valorização das mulheres. E também a valorização a partir do nosso conhecimento, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós acreditamos. E isso também pode ser o seu empreendimento.